Duas dúzias Duas dúzias Mas eu não acredito no jogo, eu vou até a final Tá um a um, tá empatado Ei, eu não acredito no jogo, eu vou até o final Até a secar o arroz Primeiro que você me fala Vai tomar... Eu também Ó o teu copo aqui cheio Mas eu não Eu não Deixo de tomar depois de acabar As anteriores Se você tiver lá no final da noite Aê Foguete